A primeira dica desse vídeo é não seguir as coisas que vão aparecer nesse vídeo Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês todas as coisas que eu trouxe no intercâmbio Na verdade eu não vou mostrar pra vocês todas as coisas porque senão vocês ficariam aí pra sempre conversando comigo Que gente, estou morrendo de medo de descer de bagagem quando eu voltar para o Brasil Por motivos de... Tô comprando um monte de coisa aqui e eu trouxe um monte de coisa E aí você pergunta um monte de coisa útil? Não, um monte de coisa que eu não estou usando para nada Eu trouxe essas duas malas, não são malas bonitas, não são malas de blogueira Inclusive se alguém quiser me dar uma mala de blogueira, tô precisando pra voltar pro Brasil No caso eu tenho uma mala desse tamanho assim, que é um pouquinho grande E essa aqui que é um tamanho médio Então foram essas duas malas que eu trouxe para o intercâmbio E eu vou mostrar pra vocês todas as coisas que tem aqui dentro dela agora Mas antes não esquece de se inscrever no canal Também deixe seu like pra mim que é super importante Que aí eu sei se vocês estão gostando do vídeo ou não E ativa as notificações porque às vezes o YouTube não avisa que tem vídeo novo E aí você fica o quê? Sem vídeo novo da Milena Então ativa as notificações Vou começar então por essa aqui que já tá aberta Eu trouxe duas necessárias com maquiagem que eu uso diariamente A pessoa é um pouquinho exagerada Inclusive eu estou precisando fazer assim uma seleção, sabe? Uma maquiagem realmente de coisa que eu uso Mas aí eu tenho certeza que quase que vai dar isso aqui mesmo E aí ainda tô com preguiça de fazer isso Essa aqui, ó, por exemplo, ela abre assim super prática e cabe muita coisa Tem a base da Too Faced, tem a base da Kindis Berenice Inclusive tem vídeo de base aqui no canal Vou deixar aqui nos créditos pra vocês assistirem Todas as maquiagens que eu uso bastante estão aqui nessas duas necessárias E eu amo essa necessária aqui, olha Ela é uma das minhas favoritas e ela cabe muita coisa também Eu deixei muita pouca coisa de maquiagem no Brasil Porque eu uso pra meu uso profissional de trabalho E também porque eu não consegui desapegar das makes Como eu tô falando pra vocês, eu produzo conteúdo super diferente De uma pessoa que vai fazer uma mala pro intercâmbio normal Que, ah, eu só vou usar algumas coisas e tudo mais Então eu trouxe basicamente todos os meus perfumes Na verdade eu não trouxe todos os meus perfumes Eu trouxe todos os meus perfumes favoritos E alguns lançamentos também que eu recebi antes de sair do Brasil Pra poder ir testando aqui, mostrando pra vocês Então eu trouxe, ó, muito perfume Eu até fiz um vídeo de perfume aqui Porque eu tava com meus perfumes favoritos Eu fiquei com medo de me pararem na alfândega e me perguntarem Querida, o que você tá fazendo com esse bando de perfume? Eu ia ter que o quê? Mostrar meu canal no YouTube? E ia ser uma longa história Eu trouxe muito lencinho Eu amo esses lencinhos aqui Vocês já devem ter visto, sabe, de amarrar no pescoço Eu adoro E eu trouxe, mas assim, eu trouxe umas estampas que eu não vou usar aqui Vocês vão perceber que ao longo do tempo Que eu não fiz a mala pensando no inverno e no outono Eu fiz a mala achando que eu ia chegar aqui em junho Só que eu cheguei aqui em setembro E já está um frio e eu não tô usando nada na mala Eu trouxe assim, um vestidinho soltinho Mas eu também ainda não consegui usar ele E eu trouxe muitas saias jeans Saias jeans? Saias jeans, né? E eu até que consegui usar alguns dias aqui Mas não estou conseguindo usar mais Só com minha calça Aqui, ó, eu trouxe, por exemplo Minha bota Essa aqui é minha bota favorita da Shoots Ela é linda demais Mas eu também só usei uma vez aqui Porque ela é de salto E aqui eu ando muito a pé Então não tem como eu ficar andando de salto Maravilhosa! E aí o resto das minhas maquiagens está aqui Aqui tem alguns batons Que eu tenho mais usado Eu deixei aqui Outros batons que eu não uso com tanta frequência Estão aqui nessa necessaire Gente, tem muita necessaire Eu sou, tipo, a louca da necessaire Eu amo necessaire Eu amo comprar necessaire E eu amo enfiar todas as coisas possíveis Dentro das necessárias possíveis Essa aqui, ó É só com pincel, por exemplo Aqui tem algumas outras makes Que eu tava usando bastante Mas eu que dei uma paradinha agora Tem blush, pó compacto e tal Mas, gente, tem muita necessaire Isso aqui tudo é maquiagem Eu amo essa necessaire aqui Que é Diva Não Viaja Faz Turnê Muito linda Ela vem com um negócio assim E você pode deixar ela assim em pé E aí aqui, ó Por exemplo, coloquei rímel, lápis Não tinha como organizar tanto, né? Tá tudo necessaire real Trouxe pulseira, assim, super bonitinho Eu sou uma pessoa organizada Não tá aparecendo Mas eu sou, gente Eu trago tudo, assim, bem organizadinho O problema é depois eu organizar de volta Eu amo essa necessaire também Eu trouxe várias palhetas aqui, ó A Naked Tree da Urban Decay Trouxe essa daqui Da Debalme Aí tem a outra da Debalme Tem uma base perdida aqui também Enfim, trouxe coisas que eram maiores Que eu fiquei com medo de quebrar Mas aqui foi meio que a necessaire de concentração de palhetas Vamos começar, então, com essa mala aqui Que é a mala das coisas inúteis Das coisas que eu não estou, basicamente, usando Trouxe caderno da faculdade Que eu tava fazendo aí no Brasil, né? Então eu achei que poderia ter coisas que fossem parecidas Ou que poderiam me ajudar Aí aqui tem várias necessaires De novo, gente Mais vai Trouxe várias miniaturas Produtinho em miniatura de cabelo Gente, sério Essa mala aqui tá uma tristeza Então eu trouxe uma cacão de festa, ó Que é nesse tecido super brilhoso E ele é de alcinha Eu realmente esperava Tipo, verão do Rio de Janeiro aqui em Portugal Trouxe essa sandália aqui Que eu usei uma vez E nunca mais Eu toquei na sandália Só agora Porque ela é toda aberta, gente Eu fico morrendo de frio Todas as vezes que eu uso isso E trouxe um vestido de festa também Porque eu tava achando que eu ia super gala, né? Uma dica É legal, assim Tá ocupando espaço na minha mala? Tá Não sei se eu vou usar isso Não sei Mas um vestido preto básico Nunca demais Acontece que eu trouxe Três vestidos pretos básicos E aí, no caso Fica um pouquinho demais, né? Você tem que dar uma selecionadinha Um vestido preto tá bom, gente Você não precisa trazer um monte O problema é que eu sou o quê? Exagerada Tem coisas úteis também, né? Eu tô reclamando Mas eu trouxe quase todos os meus casacos de inverno Mas eu trouxe isso aqui Que é super quentinho É muito gostoso E eu tenho usado ele basicamente todos os dias Aí vem a parte, tipo O que aconteceu com a minha cabeça na hora de montar a mala? Eu trouxe muito short jeans Eu trouxe canga Eu trouxe saída de praia e biquíni Não toquei em nenhuma dessas coisas até o momento Estamos em novembro E daqui a pouco vai começar o inverno Ou seja, qual é a chance? Saída de praia Short jeans Canga Tudo maravilhoso Tudo que eu amo E que eu gostaria muito de usar Mas eu trouxe cropped Tipo, muito cropped Então é isso, gente Vocês estavam me perguntando E querendo saber o que eu trouxe no meu intercâmbio E é basicamente todas essas coisas aqui Mas o que eu posso dar pra vocês São algumas dicas Que vocês não devem fazer O que eu fiz Quando vocês forem programar a sua viagem de intercâmbio Então analisa bem direitinho O clima da cidade Que você tá indo Como é que vai ficar Porque não adianta, por exemplo Você chegar no final de uma estação E já tá com o clima completamente diferente Que você não vai aproveitar nada E também assim Como eu tô comprando muita coisa A dica é Que se você tá se programando Pra comprar muita coisa Também não adianta trazer tanta coisa assim Porque a sua mala vai ficar estufada E com excesso de bagagem Que no caso É o que está ficando no minha E é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like pra mim E a gente se vê no próximo vídeo Até lá